Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta e hoje vamos falar de exercícios para dores na região do quadril. O que eu posso fazer para melhorar as dores na região do quadril e principalmente gerar um processo de preservação, de preservação da saúde dessa articulação. Por isso, a ideia desse vídeo e dos próximos vídeos é eu mostrar para vocês uma sequência de exercícios terapêuticos com o intuito de promover mobilidade, flexibilidade e fortalecimento da articulação do quadril. E com isso, aliviar minhas dores e principalmente gerar um processo de preservação, preservação dessa articulação. Por isso, fica ligado em todo vídeo, assista esse vídeo e também os próximos vídeos que eu vou contar tudo para vocês. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de fazer a sua inscrição, não esquece de ativar as notificações para que sempre que a gente publicar um vídeo novo, você possa estar recebendo aí na sua casa. Afinal de contas, toda semana tem vídeo novo aqui no canal com dicas de saúde. Não esqueça também de deixar o seu like, para dar uma força aqui para o canal e assim a gente conseguir espalhar notícias de saúde para muito mais pessoas. Então, roda a vinheta e bora para a dica! A articulação do quadril é uma articulação muito importante para o nosso corpo. A função dela é gerar uma conexão entre os membros inferiores e o nosso tronco. Ela é uma articulação que sofre constantemente a descarga de peso do nosso corpo. Além disso, ela tem que promover uma gama muito grande de movimentos para propiciar ao membro inferior a capacidade de a gente se locomover. Por isso, essa articulação sempre está à mercê de uma gama muito grande de problemas. É bursite, é tendinite, é osteoporose, é osteófito, é artrose, enfim, várias patologias que podem acometer a nossa região do quadril. Se você tem algum desses problemas, você já sabe que isso pode gerar dor. Se você tem algum desses problemas, coloca aqui nos comentários. Tendo ou não tendo problemas na articulação do quadril, é muito importante que a gente gere uma mentalidade de preservação da saúde, de gerar mecanismos de prevenção para esses tipos de problemas. E como eu sempre digo aqui no canal, o melhor remédio é o movimento. Por isso, eu estou gravando essa série de exercícios em que a gente vai falar sobre mobilidade, flexibilidade e força na articulação do quadril. Vão ser exercícios simples que você pode fazer aí na sua casa, independentemente da idade e também se você tem ou não dor. A regra é simples, sempre faça os exercícios na amplitude de movimento, na intensidade que você aguente. Se porventura tiver algum exercício aqui que eu passar que você não conseguir fazer, pule, passe para o próximo. Você tem que aprender a visualizar o que o seu corpo está querendo, qual é o seu limite. Então, sem forçar, tudo bem? E nesse vídeo eu vou falar sobre mobilidade. O que você vai precisar é arranjar um espacinho aí na sua casa, onde você estiver, pegue um colchonete, uma estrutura que você possa fazer os exercícios e bora treinar. No primeiro exercício, você vai deitar no colchonete e você vai realizar um movimento de anti e retroversão do quadril, que é esse encaixe para cima e para baixo do quadril. Muito simples, olha como você vai ficar deitado no colchonete e faz um movimento para cima e para baixo. Um movimento bem tranquilo, um movimento bem curtinho para cima e para baixo, fazendo essa rotação com a articulação do quadril. Quantas vezes eu vou repetir isso? Eu vou repetir isso umas 10 a 15 vezes, tá bom? Então, manda a bala aí. Agora, deitado no seu colchonete, você vai esticar uma perna e vai fazer um movimento de estender e abraçar a perna. Bem simples, bem tranquilo. Olha como é que vai ser. Eu vou, deitei, abracei minha perna, puxei o máximo que eu consigo e volto. Olha como é fácil, puxo e volto. Bem simples, bem tranquilo de fazer. Também vou fazer de 10 a 15 movimentos. Puxo e volto. Tudo bem? Vamos lá, comigo. Puxo e volto. E também vou fazer com a outra articulação. Bora lá! Muito bem! Agora, bem simples, bem fácil, ó. Recolhi as minhas pernas, juntei os meus pés e vou fazer um movimento, ó, de abertura. Abro o máximo que eu consigo e volto. Também. De 10 a 15 repetições. Abro o máximo que eu consigo e volto. Abro o máximo que eu consigo e volto. Super tranquilo. Excelente! Agora, olha o que eu vou fazer. Também pernas recolhidas. Eu vou levar o meu quadril para um lado e para o outro, ó. Para um lado e para o outro. Excelente! Vamos trabalhar agora com uma rotação. do quadril. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou puxar, voltar e vou fazendo esse movimento, tá? Ajuste a amplitude do movimento. Se você vê que consegue fazer um movimento mais amplo, excelente. Ah não, Rodrigo, eu estou conseguindo fazer só um movimentinho pequenininho, não tem problema. A minha articulação estala, aquela coisa toda, não tem problema. Dose amplitude, ok? Posso fazer uma amplitude ampla, posso fazer uma amplitude pequenininha, não tem problema, tá bom? Vamos lá com a outra perna. Vamos lá com a outra perna. Mesma coisa, rotacionando aqui a articulação do quadril, posso fazer uma amplitude grande, posso fazer uma amplitude pequena. O que importa é o seu limite, o limite da articulação e o limite da dor também. Excelente! No próximo exercício eu vou cruzar a minha perna aqui, a perna direita sobre a esquerda, e vou fazer um movimento para o lado, simples, direi, voltei, direi, voltei, e assim vai. Naquela quantidade que eu já falei para vocês, de 10 a 15, de cada lado. E vamos para o outro lado também. E vamos para o outro lado também. Muito bom! Nós vamos levar a nossa articulação lá para frente, ok? Eu vou lá para frente e volto. Vou lá para frente e volto. Sempre no limite da sua articulação. Sempre no limite do seu movimento, ok? troca o lado e faz a mesma coisa. Desço e volto. Desço e volto. Desço e volto. Toca, desço e volto. Estando bem. Muito bem. Agora, na mesma posição, o que você vai fazer? Você vai colocar a sua mão lá no chão, paralelo ao seu pé E vai fazer um movimento aqui, ó Eu giro lá pra cima e volto O máximo que eu consigo, tá bom? Giro e volto E vou fazer isso também De 10 A 15 vezes Bora lá E vamos pro outro lado Na posição de quatro apoios Nessa posição aqui E vou realizar um movimento de rotação interna e externa com o meu quadril Então eu vou fazer aqui, ó Com a minha perna direita Como que vai ser isso? Ó, eu vou fazer esse movimento aqui, ó Perna pra dentro Perna pra fora, ok? Vou fazer isso Também de 10 a 15 vezes Bem simples Sente a articulação do quadril Rotacionar, ok? Bora lá Muito bem Agora eu vou lá com a minha outra perna Mesma coisa Excelente E aí pessoal O que vocês acham que vocês acharam da sequência Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau